Olá amigos, hoje o programa 100% Motor está visitando o encontro de automóveis antigos, o encontro noturno, que ocorre sempre às quartas-feiras aqui no ginásio poliesportivo de São Bernardo do Campo. Como vemos, o evento está lotado, cheio de antigos mobilistas, pessoas passeando. E ao nosso lado, o conhecidíssimo Miguel Lenker, o organizador do evento. Olá Miguel, muito boa noite, muito obrigado por receber o programa 100% Motor. Eu agradeço muito mesmo e queria te fazer a seguinte pergunta. Há quanto tempo existe este evento noturno? E como veio a ideia de realizar este evento aqui no poliesportivo de São Bernardo, que realmente é uma região que parece que é muito rica em automóveis antigos, é isso? Boa noite a todos, primeiramente gostaria de agradecer a vocês por essa oportunidade. Mas o evento já é realizado há três anos e realmente São Bernardo, Santo André e São Caetano, um ABC paulista, é um grande centro de automóveis antigos, de construtores de hot rods. E o espaço aqui está aberto a todos eles e a gente tem aí, estamos aí há três anos. Sérgio, será que o motivo das indústrias de automóveis, das montadoras, terem se instalado aqui na região, seria isso um dos motivos de ser uma região tão rica de automóveis, de automóveis antigos, mais precisamente como é o caso do seu evento? Olha, eu sou morador do ABC, as indústrias automobilísticas, montadoras estão instaladas aqui há muitos anos, né? E acredito que São Bernardo, Santo André e São Caetano, como nós estamos falando, é o berço nacional do automóvel, mas isso já está instalado há muitos e muitos anos e a gente, como morador do lugar, vem aí praticando e cultivando, né? Tentando preservar a história do automóvel. Certo, mais uma curiosidade, você tem automóvel antigo, costuma andar com automóvel antigo ou você não tem automóvel antigo, você só realiza o encontro? Ah, eu tenho um carrinho antigo só e uma motocicleta, mas eu sou fabricante de volante, então eu estou sempre nesse meio, já frequento, já participo dos outros eventos aí pelo Brasil afora há mais de 20 anos. Então, eu gosto e ajudo a organizar esse evento aqui. Certo, você disse que é fabricante de volante, por gentileza, pode falar a marca, fique à vontade. É, eu sou a segunda geração já, meu pai começou em 1954, talvez um dos primeiros a fabricar volante no Brasil, antes disso ele era importador, tinha a loja na Duque de Caxias e depois ficou só com a indústria de volantes e eu continuo, né? Fabrico hoje só os volantes clássicos e volantes para carros especiais. Certo, certo, Miguel. Muitíssimo obrigado e o programa 100% Motor continua aqui em São Bernardo no evento de automóvel antigo, evento noturno. Nós detectamos uma verdadeira raridade sobre rodas. Eu estou falando de um Cadillac De Ville, ano 1969. Um carro muito bonito, realmente. Procuramos, procuramos e achamos o feliz proprietário que é Rodrigo Giglio. Rodrigo Giglio está aqui ao nosso lado. Olá, Rodrigo. Muito boa noite. Há quanto tempo você tem essa preciosidade? Boa noite. Essa preciosidade já é minha faz uns dois anos já, que eu comprei do colecionador de Taubaté. Certo, além desse carro, você tem outros automóveis antigos, não? Não, de coleção não. De coleção só o Cadillac. E por que você prefere um Cadillac? Foi um acontecimento? Tem alguma coisa que marcou? Por esse motivo você comprou um Cadillac? Eu já tive vários carros antigos, né? Já tive Landau, Galax, Mustang, mas o Cadillac em especial é porque a minha família sempre teve Cadillac. Meu bisavô, em 1947, foi o primeiro Cadillac conversível a ser importado no Brasil, diretamente da Cadillac, junto com a Demar de Barros. Então, sempre me tocou muito o Cadillac. Então, eu achei esse aqui, demorou muitos anos, achei esse, comprei e espero deixar de herança. Bom, eu imagino que esse Cadillac, que você se tornou fã do seu bisavô, você não chegou a conhecer, logicamente, somente por foto? O Cadillac só por foto. Tanto é que eu fiz uma... eu restaurei uma foto do meu bisavô no monumento do Ipiranga com o Cadillac lá. E eu pedi autorização na subprefeitura que em 1947 ele tirou essa foto. E eu quero, em 2013, tirar foto com o meu Cadillac no mesmo lugar que ele tirou. E agora conseguimos a autorização, só esperar o tempo melhorar. Certo. Agora, mais uma curiosidade. Esse Cadillac sai de casa quantas vezes por mês ou por ano, enfim? Você sai sempre com ele? Você nos contou que ele tem um serviço muito especial, né? Que ele presta um serviço muito especial. Fala sobre isso, por gentileza. Eu saio com ele mais ou menos uma vez por semana. Eu trago ele na exposição, aqui na feira. E religiosamente, toda segunda-feira, ele transporta, leva o Calbi Peixoto a se apresentar no Bar Brama, em São Paulo. E também a cantora Ângela Maria. Puxa, parabéns. Parabéns. Realmente é um carro bonito, famoso e que transporta pessoas famosas. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado você pela participação, pelo convite de dar esse depoimento. E um abraço a todos os telespectadores. Nós detectamos aqui um Fusca muito bonito, 1978. Um Fusca 1978, bem diferenciado, muito bem cuidado, que nos chamou a atenção. Ao nosso lado, o Samir. O Samir, o feliz proprietário do Fusca, que não tem teto. É isso, Samir? É verdade. Optei por uma estilização aí que não usa o teto. É um carro que só pode ser usado em dias quentes, né? Dias e noites quentes. E com isso, você só anda perto de casa ou você sai, vai mais longe com o carro, mesmo ele não tendo teto? Não, não. Eu procuro me arriscar um pouco. É um prazer. Esse é o motivo de você usar chapéu ou não? Não, não, não. Hoje foi um acaso mesmo eu usar o chapéu. Certo. Esse Fusca, você tem ele há quanto tempo? Eu tenho ele há cerca de dois anos e meio. Demorou 11 meses para ele ficar pronto. E de lá para cá, só curtição. Certo, certo. Você já comprou ele assim, sem o teto, ou você passou a serra nele e cortou o Fusca? Não. Hoje eu posso falar que eu sou um homem de coragem. Eu passei a serra no Fusca. Você realmente é um homem de coragem. Frequenta sempre esse evento? Todas as quarta-feiras eu estou aqui. Além de apreciar carro antigo, a gente tem muitos amigos no dia a dia da gente e a gente acaba se reunindo aqui. Certo, certo. Ok. Muitíssimo obrigado. Parabéns pelo Fusca. Muito bonito mesmo.